Felicidade, perseverança, amizade, esperança, amor, saúde, boas novas, prosperidade. Generosidade, liberdade, sucesso. Que este Natal traga paz, luz e harmonia para você. Este é o primeiro ano do VimTV News e desejamos que 2017 continue repleto de boas notícias. Informação de qualidade é aqui na VimTV. Um feliz Natal e um próspero ano. Este é o melhor lugar.